Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Estamos começando mais um programa Boas Novas no ar e eu quero correr bem rápido para a nossa central de semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, é muito bom falar com você. Eu quero hoje falar especificamente sobre São Paulo. Eu tenho um convidado que daqui a pouco o pessoal vai conhecer, que é lá de São Paulo. Eu estava conversando um pouco com ele sobre os milagres que Deus tem feito ultimamente com a Rede Boas Novas, com a sua expansão de sinal. E a gente, se Deus quiser, em dezembro deste ano, 2016, no máximo em janeiro de 2017, estaremos já em fase de testes com sinal funcionando na capital de São Paulo, meu amigo. Talvez o canal, Ronaldo, mais disputado da América Latina. Eu já contei a história desse canal aqui há 12 anos. A gente briga com justiça e Ministério de Comunicações e tudo, porque ele foi nos dado inicialmente, depois tirado, mas finalmente Deus colocou o pé em cima e agora ninguém tira. Quando é Deus, a gente que tinha colocado o pé, mas quando Deus coloca, não tem quem tire, não é verdade? E até janeiro do ano que vem, vamos estar no ar, na grande, enfim, cobrindo a grande São Paulo. Eu estou falando desde Guarulhos até, não sei se a minha geografia está boa, tá, no mapa de São Paulo, mas na parte de cima acho que tem Osasco, alguma coisa nesse sentido. Assim, são 12 milhões de pessoas a grande São Paulo. Então, com um canal, a gente meio que vai dobrar toda a nossa cobertura de pessoas da Rede Boas Novas inteira. Então, é um canal muito importante, eu quero que você, parceiro da Boas Novas, olhe por ele e ligue semeando, né, Ronaldo? Por que é aquilo? Temos que colocar no ar, mas tem que manter. São Paulo é o lugar mais caro, talvez, da América Latina. O pessoal pensa que é Manhattan lá, que é Nova York. Para aluguel de torre, tem que ser na Paulista, aluguel de local, é tudo tão caro que é um pouco assustador, sabe, Ronaldo? A gente tem que ir com... Quando a gente vai sentar para negociar lá, tem que ir com a camisa de... Assim, com colete à prova de balas, com medo de facada, porque é tão caro a negociação. São Paulo é tudo tão caro que a gente não sabe nem como lidar com as pessoas, a gente fica sem graça às vezes. Mas eu sei que tem muitos irmãos que moram em São Paulo, estão nos assistindo, ou que vão passar a assistir a Rede Boas Novas em São Paulo, que vão semear na Rede Boas Novas e sustentar. Afinal, são 12 milhões de novas almas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E é necessário, né, André? Inclusive, já fica aí o exemplo para os nossos telespectadores, futuros telespectadores aí de São Paulo, pessoal que já assiste pela internet, tem gente que assiste já também, não é isso? E aqui o pessoal de outros lugares já são semeadores, estão envolvidos no projeto, né? Por exemplo, aqui o Marcelo Edu, de Magé, aqui no Rio de Janeiro, está ansioso pelo canal digital. Ele já ouviu falar, olha só que coisa legal, né? E já mandou um e-mail para a gente querendo saber qual é exatamente o canal. Então, aqui no Rio de Janeiro, tá, Edu? A gente respondeu por e-mail também. Vai ser o canal 42.1, já vai ser não, é, né, André? Já é o canal 42.1, tá certo? Até o final de novembro aí, tá chegando esse canal, já vai divulgando nas redes sociais. Temos ainda o Walter, André, eu separei aqui no WhatsApp, rapidinho aqui, cadê o Walter? É, Leandro, ele é de João Pessoa, da Paraíba. É o grupo certo aí, é muito grupo aí. É, é o Walter Leandro da Paraíba também, tô com dois celulares aqui, tô exagerado, né? É, da Paraíba, ele tá assistindo a Boas Novas pela TV Gênesis já, essa parceria nova aí da Boas Novas, né? Lá é o canal 45, tá bom? Isso. Manda o aviso aí, que é o canal 45 lá, em João Pessoa, na Paraíba. Parabéns aí, pessoal aí que tá em João Pessoa. E falando nisso, André, inclusive a gente teve uma... O pessoal tá perguntando muito sobre os horários da Boas Novas, né? Os programas, teve uma pequena alteração, evidentemente, né? Então, os nossos programas praticamente principais da Boas Novas aí estão aí a partir de meio-dia do horário de verão, horário brasileiro de verão, né? Horário de Brasília. Então, começando aí com Galeria Clip, o Abrindo a Bíblia foi para 12h30, né? O jornal, o nosso jornal para as 15h30. Então, tá sendo divulgado nas redes sociais da Boas Novas, tá sendo divulgado aí no nosso site também, tá bom? Então, o pessoal vai se adequando e vai ter conhecimento. E a gente vai respondendo aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail também, todos esses telespectadores e semeadores que estão participando com a gente. Então, vamos semear, tá bom, gente? Tá aí o novo desafio também de São Paulo. Então, é muito importante essa visão missionária da Boas Novas continuar semeando. Liga aí, a gente tá aguardando o seu contato. Isso, qualquer informação sobre a grade, mudança de horário, que realmente todos os programas tiveram uma leve mudança no horário, empurram meia hora pra cima ou meia hora pra baixo, pode acessar o site www.boasnovas.tv pra saber um pouco mais. Ronaldo, um grande abraço, muito obrigado. Um abraço a todos os semeadores que vão continuar assistindo e nos ligando. A gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco eu quero apresentar a você pessoas de fé que estão fazendo grandes coisas e obras pra Deus e resolveram fazer um evento muito diferente, muito interessante, lá em São Paulo, na Grande São Paulo. Por isso que a gente vai falar sobre São Paulo aqui no início do programa, que eu quero que você conheça um pouco melhor sobre o trabalho que eles fazem, principalmente com os jovens cristãos. A gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. De volta com boas novas no ar, tenho a honra de receber pra gente debater, bater um papo aqui. O MV, ele é organizador do Roque no Vale e missionário da missão Jovens da Verdade. MV, obrigado pela sua presença, meu querido. Eu que agradeço. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado. Logo, logo a gente vai estar em São Paulo, você vir no primeiro bloco. A gente fala da expansão, se Deus quiser. Que bom. Sairemos lá alcançando também todo o território que vocês estão adorando. Motivo de oração pra gente aí. Ora lá, meu amigo. E eu quero te perguntar, Jovens da Verdade, JV, que missão é essa? O JV, ou Jovens da Verdade, é uma missão brasileira que vai completar agora em 2018, 50 anos. Uau! É uma missão que tem como foco, como missão, edificar a juventude. E que trabalha desde o final da década de 60 com esse propósito. Uma missão que tem como carro-chefe acampamentos com juventude. A gente faz acampamentos pra todas as faixas etárias lá. Desde crianças até jovens, líderes, música, mentoria de pastores. Nós temos um seminário bíblico lá também, uma faculdade. É uma coisa tipo supra-denominacional, não tá ligada a nenhuma igreja, todos participam. Exatamente. Quais são as ligações? Mas talvez assim, para-eclesiástica ou pro-eclesiástica, uma missão nesses moldes. Ela é inter-denominacional, temos pessoas de todas as denominações lá. Lógico que o presidente da missão, chamado Jaziel Botelho, que a gente chama ele de pai de todos lá, porque ele é o pai espiritual de muita gente, grande inspirador. Ele tem uma raiz denominacional, uma raiz presbiteriana. Perfeito. Mas a missão é uma doação. Muito bom o ensinamento bíblico, sensacional. É uma doação, a sã doutrina, como ele mesmo disse. É, é isso aí. Então é uma missão inter-denominacional que atinge todas as denominações. Nós temos um trabalho itinerante também, que a gente viaja o Brasil sempre com foco em juventude. E a gente vai para várias denominações, inclusive pessoas não cristãs também, até a denominação católica também. Há quanto tempo, MV? Você trabalha, você especificamente, junto com a missão? Eu especificamente quase duas décadas. Eu me converti nos jovens, na verdade, num acampamento de carnaval. Foi com um amigo que te convidou? Um amigo meu, um vizinho meu, me convidou. E ele que me deu esse aplio de MV, inclusive. Então ele me convidou, ele me convenceu simplesmente com uma frase. Ele falou, MV, vai ser o dinheiro mais bem gasto da sua vida. Eu era um jovem normal, trabalhava, estudava. E eu falei, tá bom, vou dar um voto para você. Era uma véspera de carnaval, eu tinha uma viagem planejada para outro lugar. Acabei cancelando e fui para o JV, me converti lá, num conto da fogueira. Que legal, que legal. Gosto muito dessa história. Ninguém melhor, então, para falar da efetividade daquilo que Deus está fazendo em MV como você. Eu tenho uma certa propriedade. Eu me considero um patrimônio da missão JV e eu amo aquela missão. MV, durante duas décadas, vocês trabalhando puramente com jovens, e aí você falou que existem acampamentos, mas tem uma itinerância de ir pelo Brasil com eventos e outras coisas. Eu vou até falar num próximo bloco, um evento muito legal que eu apresentei você, que é o Rock no Vale, que também é uma das iniciativas de evangelismo para alcançar jovens. Mas você tem notado algum tipo de mudança na tendência da informação que vocês passam para os jovens em 20 anos? Claro. O que você falava uma década atrás está totalmente diferente do que você tenta comunicar hoje? Nós fazemos parte da praticamente terceira geração dos jovens da verdade. Então, essa geração, ela já foi influenciada, é uma geração considerada geração Y, então ela já foi influenciada pelos meios de comunicação. Há quase 20 anos atrás, há 15 anos atrás, as igrejas tinham um vazio, uma lacuna, principalmente nessa questão de comunicação da Palavra de Deus com os jovens e os adolescentes. E aí, de repente, apareceram alguns jovens recém-saídos da adolescência que comunicavam com essa galera. E foi um boom para a gente. Porque não tinha espaço dentro da igreja. Exatamente. Permudão, doidão, falar, a igreja não dava esse espaço para os jovens. Exatamente. Líder de jovens, era um pastor de 50 anos de idade. Eu falo isso porque eu sou da Assembleia de Deus, tinha essa coisa. Você vai hoje em muitas igrejas e eu acho até bonito isso, quando o líder de jovem é um jovem mesmo, da idade, do pessoal. Às vezes, adolescente, claro, tem que ter um pouco de cuidado com a maturidade e o ensinamento, mas hoje a igreja já entendeu que, meu irmão, jovem tem que ser jovem, não tem para onde fugir. Exatamente. Há 15 anos atrás, pouquíssimas igrejas tinham um pastor dedicado para jovens, que era específico para isso. Isso também foi importante para a gente, porque a gente começou a se aprofundar nesse universo chamado juventude. Eu amo isso. Estudei no seminário e me formei em outros cursos com relação a isso, a comunicação com a juventude. Então, essa diferença existia, sim. Hoje, são outros desafios. A gente já percebe até que a gente está ficando velho para lidar com juventude ou com adolescente. Então, o nosso desafio é se reciclar, formar novos líderes que estejam próximos na faixa etária para que comuniquem também, não só verbalmente, mas em termos de comportamento, modelo mental, atitude, gostos, enfim, roupa, estereótipo e tudo mais. A missão tenta se reinventar. E isso é legal, porque o próprio Jaziel, ele é um sonhador. Ele é o grande inspirador. Ele tem quase 70 anos. Uau! E eu acho que ele tem mais vigor físico e disposição do que a gente. Porque é muito garoto por aí. Muito garoto. Olha, uma das iniciativas dos Jovens da Verdade, além de acampamentos e outras coisas mais, que a gente vai conhecer ainda durante a entrevista, eles promoveram eventos, eventos musicais. Sim. Que traz à tona não apenas só a mensagem, mas tem todo um pano de fundo de sustentabilidade. E eu achei muito interessante o formato. Eu quero que você conheça um pouco sobre esse trabalho. A gente vai ver um vídeo da banda Super Combo com Oficina G3 no último Rock no Vale em 2015. Veja só. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar, e ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá, e eu sei que o piloto automático vai me levar. Canta aí, vai! Esse é um pouco do evento que vocês fizeram em 2015. Tem um site, de 9 a 11 de dezembro, agora de 2016, vocês vão fazer o Rock no Vale 2004, a quarta edição. O site, acho que está aparecendo durante o nosso papo, está aí, rocknovale.com.br. Você está assistindo, acesse agora, e o primeiro impacto vai ser, porque eu sou uma pessoa muito visual, sabe, meu filho? O primeiro impacto que eu vi foi quando eu entrei no site. Eu já senti essa proximidade com grandes eventos que têm essa pegada. Essa proposta. Essa proposta. A gente tem uma proposta de sustentabilidade, um local tipo sítio, um pouco separado, num local aberto. Essa é um pouco da cabeça da proposta de vocês? Exatamente. A gente, lá, a nossa sede fica em Arujá, é uma cidade da Grande São Paulo, fica aproximadamente 35, 40 quilômetros da Grande São Paulo. Então, lá é a nossa sede desde o início de tudo. A gente tem uma propriedade bastante grande lá. E, então, era um sonho, um desejo antigo dessa nova geração fazer algo com essa proposta, meio roots, assim, com essa pegada de Woodstock, de SWU. É isso aí, é isso mesmo. E como nós estamos muito ligados a esses assuntos mais contemporâneos que têm a ver com a juventude, um grande inspirador em relação à proposta foi o Festival SWU. Então, por quê? Porque trabalhava a questão da sustentabilidade. Isso é algo que mexe muito com a gente, por causa das transformações, do impacto que o próprio evangelho tem nessa questão. A questão do ecossistema, da natureza, da criação em si. Então, por que não a gente unir isso e fazer um evento que atinja o jovem e faça ele refletir sobre isso? A gente traz pessoas e o que chama jovem? Música. Tem jeito. E aí foi se construindo a ideia até chegar nessa proposta. Eu quero mostrar também o Rock No Vale 2014, tá? Eu mostrei o 2015 ainda agora, tem o 2014 com os arrais para você ver um pouquinho também de como foi. Música. 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 Gostei da simplicidade de como se apresentou a proposta. Na verdade, esse momento foi o momento alto do evento. Por quê? Tem o palco lá, tudo, mas a gente decidiu fazer algo aberto para a galera. E tentando colocar música, equipamento, não deu certo. Aí ele falou, não, eles são muito simples também os arrais. E eles falaram, não fica tranquilo que a gente faz no Gogol. E a galera sentada ali perto dessa dupla, que esses cantores que eram, são muito conhecidos, né? E todo mundo gostou e explodiu nas redes sociais. Foi muito legal. Foi muito simples e muito legal. Entra no site rocknovale.com.br, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre a edição de 2016. Que, eu vou perguntar para ele, mas eu vi, me chamou muita atenção. Por exemplo, a banda Scalene, uma banda que eu acho que foi do Superstar, que é um programa da Rede Globo, foi a que venceu, não foi? Se não venceu, eu merecia, porque era melhor. Eu não lembro. Muito boa. Mas não é necessariamente uma banda que se autorotula cristã. Como é que é essa mesclagem e essa apresentação para a galera que quer participar e ver um pouco desse evento? Vamos para o rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Sai daí. Estamos de volta com o Boas Novas no ar, junto comigo o MV, que, enfim, é dos Jovens da Verdade e promove também o evento Rock no Vale, que você tem que conhecer. Eu falei o site, a gente ainda vai citar o site deles para o evento que vai ter nesse ano, Rock no Vale 2016, de 9 a 11 de dezembro. Deixa eu mostrar, para dar um gostinho ainda a mais para você, imagens do Rock no Vale de 2015, do ano passado. Veja só. Nós estamos aqui nessa noite para reconhecermos, não para os outros, mas para nós mesmos, que as coisas não vão acontecer enquanto a gente não olhar para si e assumir que a culpa é nossa. Eu espero que você, com toda essa mobilização, com toda essa música, com todo esse astral, com toda essa vibe louca, possa sair daqui pelo menos com essa consciência. A consciência de que cada um aqui não tem o poder de mudar o mundo, mas tem o dever. E que juntos a gente pode começar a pensar isso. Uma fé sustentável, uma prática sustentável. A revolução não começa no outro, a revolução começa em mim e quando eu me movo na direção do outro. Em nome de quem exploramos, em nome de quem sacrificamos, em nome de quem sacrificamos, E de quem desmatamos, pro grupo de quem? Até quando nos veremos como deuses que vestirem, quando vai a humanidade? Festejamos os avanços para essa pobre ração humana, mergulhada na maldade. E não me indiquem, matamos Uau, uau, uau. Deixa eu bater palma aqui. Não tem muita gente não, mas eu tô sozinho e boto palma pra vocês. Deixa eu tocar uns pontos que me chamaram muito a atenção. Antes, não é só um evento de rock, existem preletores. Existem preletores também. E com mensagens, ele falou de fé sustentável e prática sustentável. Isso resume um pouco sobre o que vocês querem passar como mensagem lá, né? Exatamente. A gente quer, óbvio, oferecer entretenimento, chamar, mas uma fé que reflete. Uma fé que pensa no futuro, uma fé que pensa na ação. Fé sustentável, linda, essa concepção, achei muito bonita. Sim, uma fé que age, uma fé que protesta, uma fé que pensa. Porque a gente quer fazer o jovem entender que ele tem o papel de protagonista na história e principalmente na história presente. O jovem, antes de ser o futuro das coisas, ele é o presente. Então, jovem atuante e ainda mais a partir do evangelho, do princípio do evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito importante para a gente e a gente não negocia isso. E aquilo, não se enganem se é... Claro que eu acho que é um evento, acima de tudo, evangelístico. Sim, sem dúvida. Mas não se enganem que, André, a gente faz isso aqui com música, é apelo, é mensagem na cabeça. Porque eu achei interessante. Por exemplo, o desse ano, em 2016, vai ter a banda Scalene, que é uma banda muito conhecida, que tocou, falei até, do Superstar. Eu gosto muito das músicas deles. Eu sinto a seco. Isso. Você falou, mostrou a imagem ali também. Tiago York, que é um cara que está bombando agora, participou. Eu achei, gente, colocou, mas isso é um chamariz muito grande. Eu acho que para eles também deve ser muito interessante esse contato com vocês. Exatamente. Porque, assim, por exemplo, ano passado, estava o Tiago York, o Tiago Arraes e o Marcos Almeida na mesma noite. Então, eles compartilharam o camarim. Eles conversam. A gente tem oportunidade de conversar, de presenteá-los com uma Bíblia ou com uma oração. Nós oramos com todos os artistas que passam lá, sendo confessionais ou não. Então, é uma oportunidade de a gente mostrar também quem nós somos e abrir esse diálogo para essas bandas também conhecerem esse público cristão que leva Deus a sério, não negocia a princípio, mas que a gente curte a música deles. Então, vem aqui, vem participar de um evento com a gente, vem ver como é que é também. A gente sabe fazer também. E é uma escola para a gente também. A gente aprende com eles também e cria esse diálogo saudável. Foi essa proposta, não foi fácil de implementar. Pois é, que acho que a maior resistência vem dentro de nós. De nós mesmo. Sim, mas vem aqui, a gente vai misturar as coisas, a gente vem com coisas pré-concebidas que a gente acha que não dá. Mas a gente faz esses eventos evangelísticos, a gente fica com medo, pô, mas será que vai vir, é sítio, será que vai vir, desculpa a palavra, será que vai vir muito maconheiro, sei o quê? Mas é para vir. É. A gente está fazendo evento para quê? Para trazer os crentes aqui para... A gente não precisa, a gente precisa ganhar quem conhece a Cristo. A gente ganha o direito de ser ouvido a partir disso. E tudo isso que você falou, passou pela nossa cabeça, pelo nosso coração e passa ainda. Passa. Passa. A gente tem medo, mas essa... Como é que vão ver? O que eu vou falar? Exatamente. Graças a Deus tem dado tudo certo. Tem sido muito bom, o retorno tem sido muito positivo. Inclusive, esses artistas não confessionais, que a gente costuma dizer, esses artistas não cristãos, mas eu prefiro falar não confessionais, que não confessam a mesma fé que a gente, pelo menos não publicamente, eles começaram a procurar a gente. Agora, a gente recebe procura de caras, olha, fiquei sabendo do evento. Meu amigo foi, ele falou para mim, pô. O fulano de tal falou para mim, como é que é isso? Me explica. Então, é muito legal. Semente é plantada, meu amigo. Exatamente. Só para a gente, a gente já está terminando, quais são alguns nomes de preletores, o que vai acontecer agora em 2016? Bom, preletores... Claro que o pessoal pode deixar no site, mas tem... Pode deixar no site. Resgate. Resgate. Tem o Mauro, ex-oficina, tem... Tem um monte de gente. Tem tanto nome. Tem o Supercombo de novo. www.rocknovale.com.br para você conhecer todo o line-up dos dias 9 a 11 de dezembro. Todos convidados. Só falar de um dos preletores, o Fábio Júnior, do Novo Jeito, lá de Recife. Eu pensei que fosse o cantor. Não. Não está brincando. Ele vai estar um dos nossos principais preletores também, que trabalha com a questão do voluntariado, engajamento social. Muito importante isso. Obrigado pelo teu presente. Deus te abençoe, tá? E continue levando vocês. Obrigado pela oportunidade. Para fazer coisas de vanguarda, diferente que todo mundo faz aí. Parabéns, tá? Pela essa graça que Deus deu para vocês. Obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Acesse o site. Conheça um pouco mais. E se der, está ali perto. 9 a 11 de dezembro, em Arujá, em São Paulo, tá? Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas Norte. Tchau, tchau. Boas Novas Norte.